Ai moleque é brabo hein, é o DJ Volta hein, é Volta Vem piranha, vem piranha Vai pirereca, vai pirereca, vai pirereca Ela vem na posição da rã, pulando de perna perto Vai pirereca, 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 vai pirere Ela vai sentir o pão saindo, vai sentir o pão lá dentro Ai moleque é brabo hein, é o DJ Volta hein, é Volta hein E quem me tornou assim, vem piranha, vem piranha Vem piranha, vem piranha Vem piranha Vai pirereca, vai pirereca, vai pirereca Ela vem na posição da Rá, pulando de perna perto Vai pirereca, vai pirereca, vai pirereca no palco de pênada Vai perereca, vai perereca, vai perereca no palco supera Pode vir piranha que agora é seu momento Pode vir piranha que agora é seu momento Vai sentir o pau saindo, vai sentir o pau lá dentro Vai sentir o pau saindo, vai sentir o pau lá dentro O pau saindo, o pau lá dentro, o pau saindo, o pau lá dentro DJ Volta é brabo, ele que catuca mesmo Ela vai sentir o pau saindo, vai sentir o pau lá dentro DJ Volta é brabo, ele que catuca mesmo